O Fantasma, The Oscar Wither, essa é a história de hoje, curta, comete e compartilhe, vamos lá para a história. O Fantasma, The Oscar Wither, um elegante aspecto de rosto pai de gravata larga esvoaçante, estaria andando novamente nos quartos que ocupou no Magdalene College, em Oxford, há 60 anos. O atual ocupante, o Sr. Tony Kelly, afirma ter sido visitado à meia-noite desta semana por seu antecessor Kelly e australiano, e joga hockey no gelo na universidade, mas não é uma pessoa, dada fantasias estéticas. Deitei, me disse ele ontem, por volta das 11h30, mas por algum motivo, não consegui dormir. De repente, tive uma sensação extraordinária, uma espécie de arrepio, como se alguém estivesse no quarto. Então lá estava, parado junto à janela, um homem alto, com um casaco comprido, muito antiquado, com fileiras de botões e lampelas, bem curtas, com uma gravata foxa, que estava amarrada com um gão de laço. Pôs a andar para cima e para baixo, falei com ele, mas ele não respondeu. Estendi minha mão quando a figura se aproximou, ela, porém, não o tocou. Passando diretamente por ele, ele deveria estar. Finalmente, ele afastou-se para um canto da sala e desapareceu de vista. Também não há porta naquele canto. Foi nesses quartos que o Wider escreveu o poema Ravena, que ganhou o prêmio Nem Dict, quando ainda era estudante, universitário. História, 17 de fevereiro de 1904. Edição antiga, né gente? O Asku Wider. Será mesmo que era o Asku Wider o fantasma? Será que era ou não era outro fantasma? Mas diz a história, gente, do Asku Wider. Mas, enfim, é assustador. Mas a história, gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, comenta e compartilhe. E se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E fui. E se inscreva no canal.